...e o seu município e o seu estado. E hoje aqui estamos presenciando um desses políticos, o prefeito de Valdirio, porque não é fácil o prefeito, não é fácil, senhores e senhoras, pelas dificuldades que atravessa hoje o nosso país, porque consequentemente se radia entre todos os municípios e todos os estados. Estamos aqui presenciando essas grandes inaugurações e inaugurações em todos os segmentos da administração pública. Estado, parabéns, os senhores e as senhoras caxias. Contei o prefeito que olha a paz do seu ponto, o prefeito que cuida da sua gente. E que assim é o eslombo da nossa administração em todo o mundo. Cuidando da nossa gente, e assim você está fazendo em Caxias. Portanto, Estado, parabéns. Quero agradecer o convite e me sinto honrado que está aqui participando, compartilhando com todos os caxias dessa alegria, dessa felicidade que percebo no rosto de cada um do seu ministro da senhora. Portanto, meus parabéns mais uma vez a todos os seus caxias. Parabéns, perfeito, Valdirio. Senhora, meus parabéns, senhores e as senhoras caxias.